Oi amorinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma dica bem rapidinha, dica da Carol e hoje o tema é depilação. Tem pessoas que se depilam com a cera e tem pessoas que se depilam com a gilete. Só que em algum momento você vai se depilar com a gilete, mesmo que você só faça na cera. Então hoje eu vou falar de 7 atitudes que você não pode cometer. Então bora lá assistir. Então, primeira atitude que você não deve cometer. Usar a gilete do seu namorado. Você vai pra casa do seu namorado e vai tomar banho no banheiro dele. Leva sua gilete, gente. É muito importante. Lâminas masculinas e femininas elas têm um formato diferente justamente porque são feitas para a área do corpo diferente. Então você pode acabar se cortando por ela ter um formato diferente da lâmina feminina. E outra coisa, vocês acabam trocando bactérias e pode dar aquelas bolinhas na pele. Então não é legal. Segundo, atrito excessivo. Você passar a gilete várias vezes. O que pode acontecer? Ela pode irritar a sua pele, tá? Deixar a pele encravada, sangrar. Terceiro, raspar a seco. Gente, pelo amor de Deus, não raspa a seco. Sério. Eu sei que às vezes dá uma vontade, assim, de pegar a gilete e raspar. Não, para tudo. Se você raspar a seco, tem a probabilidade de irritar muito mais a sua pele. Então você tem que passar quando estiver no banho, tá? Com água e sabonete. Para poder raspar corretamente. E isso gera muito atrito. Então pode causar uma inflamação, uma irritação, um sangramento e também pelos encravados. Quatro, não passe a gilete no sentido errado, tá? Você tem que passar a gilete no sentido do crescimento dos seus pelos. Dessa forma, se você se cortar, vai ser um corte suave e sem traumas, tá? Cinco, não deixe a lâmina criar raízes no banheiro. Eu sei que a gente deixa a lâmina no box, assim, cada um tem um lugarzinho e tal. Mas o problema é que se ela ficar ali, ela vai criar uma colônia de bactérias. E isso dá foliculite. E também pode ocorrer fungo. Eixo. Não limpar a sua gilete. Você tem que limpar a sua gilete corretamente, tá? Tem que limpar. É um uso pessoal, tá? Que você vai passar no seu corpo e depois você vai passar de novo. E ele vai ficar ali. Precisa ser higienizada várias vezes. Sempre depois que você usar, você limpa a gilete, tá? E guarda ali. Para que não transmita bactérias e também não ocorra inflamação na sua axila. Sete. Não vestir sua calça jeans depois de depilar. Por quê, gente? Porque vai... Isso é o que mais gera o pelo encravado, tá? E pode ocorrer irritação no local. Então, você tem que esperar um tempinho para depois vestir a calça jeans, a leg. Porque é muito apertado, tá? Então, ela pode irritar a sua pele. Então, amores. Essa foi a dica rapidinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em curtir. Vou fazer vários vídeos, assim, de dicas legais. Se inscrevam no meu canal para receber todos os meus vídeos em primeira mão. E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!